O senhor e seus familiares, iguais aos seus antecessores. Eu costumo servir a verdade sempre, até a hora em que alguém me prove que eu estou errado. Eu estou lhe dizendo que o senhor teve uma oportunidade de ouro de responder à corrupção e à crise econômica e manteve rigorosamente o mesmo modelo econômico e rigorosamente as mesmas práticas corruptas. O senhor estava me pedindo, não era meu gosto, mas vamos lá. O senhor vendeu a Landufo Alves, que valia 3 bilhões de dólares, por apenas 1 bilhão e 600. Como é que explica que um gasoduto da TAG foi vendido por 36 bilhões de reais e agora paga para a empresa compradora um aluguel de 3 bilhões de reais por ano? O senhor vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil por 371 milhões de reais, quando ela valia 3 bilhões de reais? E esses são apenas alguns dos casos. Mas a mais grave institucionalização que eu já vi na história da humanidade, da corrupção como elemento central do modelo de poder, é o orçamento secreto. O senhor disse que não pode fazer, que é o parlamento, eu lhe ensino a fazer. determina aos seus ministros que não empenhem, que eu farei isso no primeiro dia. E acaba a roubalheira, acabou ali mesmo.